Vou rolar ele aqui, Rafael. Vou rolar ele aqui, ó. Não, mas se eu rolar ele vai cair logo ali. Você não vai ver, ué. Ô, Rafael, é o bolinho. Pera aí. Nossa, você só tem só uma tentativa. Tá filmando? Eu vou chegar ali da beirada pra eu filmar. Pera aí. Deixa... Você tem que fazer a pose e tudo mais, então. Eu vou correndo assim, ó. Aí você vai, acabou. Só não pode ir pra internet, porque senão você não sabe o que é, né? Olha lá.